Curta Hyperia Games no Facebook e baixe e jogue Squared Escape the Castle, links na descrição. Fala meus jovens, aqui é o Baute e vamos às novidades. Faltando uma semana para a Páscoa, a GAMI resolveu antecipar um evento dedicado a caça aos ovos, onde o jogador deve jogar fases do modo história para encontrar ovos de metal, usar eles para fazer um pool e conseguir outros ovos especiais para trocar com um vendedor do evento especial ou conseguir itens aleatórios. Uma dica rápida, recomendo fazer missões de exploração para conseguir mais ovos e roubar dos monstros também é bem útil para acelerar o processo. Agora vamos às unidades exclusivas da versão global dessa semana, Freeavia, Sean e Aiden. Aiden é um clérigo bem curioso, pois grande parte de suas habilidades são passivas e ambas as habilidades ativas são somente liberadas quando o mesmo alcançar o level 60 no nível 5 de raridade. Essas habilidades ativas são um jogo de sorte, pois ao mesmo tempo que pode ser bem útil, ela pode ser somente útil, pois ambas causam um efeito aleatório. Sendo assim, Aiden não é tão recomendado para batalhas de grande importância. Sean é um ladrão que infelizmente só será útil em eventos como esse de Páscoa, pois algumas de suas habilidades passivas são bem úteis na hora de roubar um inimigo, mas as ativas não empolgam o tanto, sendo recomendado evoluir ele até o level 88 no nível 6 de raridade. E por fim, temos a Freevia, que é bem apelativa em questão de ataques com gelo, fora que uma das suas habilidades passivas é semelhante ao Double Hand, onde a unidade ganha um bônus de ataque ao empunhar uma arma em apenas uma das mãos. Outra coisa bem valiosa aqui é a sua TMR, que é uma espada que adiciona 92 de ataque e 112 de magia, então ela pode ser upada ao máximo sem dúvida nenhuma. Recadinhos finais, se você ainda não me acompanha no Twitter, e também lembre-se de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque ainda tem um vídeo meio dia. Para não perder mais nenhuma novidade do canal, recomenda para ele estar assinando as notificações. E vou deixar uma pergunta aí em cima, no izinho, para caso vocês querem que eu traga um vídeo explicando como funciona, um pouco mais detalhado, esse evento de Páscoa. Mas provavelmente vai vir no próximo sábado, então já fico ciente disso, porque o evento vai durar quase duas semanas, então mesmo se eu publicar no sábado, vai ter uma galera ainda que vai pegar umas dicas legais para poder concluir esse evento sem nenhum problema. Então vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.